E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo eu trago uma dica MPP para a gente educador, uma dica de probabilidade, assunto que tem grande chance de cair. Eu acho que vai cair, probabilidade, porque ele sempre cai, tá legal? Então vamos lá, vamos ver aqui comigo. Ó, primeiro, meu Instagram, antes da dica, troca o like e siga de volta, tá aí meu Instagram, tá? Minha página no Facebook é prof.renatooliveira e simbora para a questão. As redes sociais do Matemática para Passar, o WhatsApp do Matemática para Passar, você encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Ó, qual é a probabilidade? Primeira coisa, muito aluno pergunta, Renato, como é que eu vou saber que o problema é de probabilidade? Gente, tá escrito, tá bom? Qual é a probabilidade de ao se lançar uma moeda e um dado, simultaneamente, termos como resultado cara na moeda e um número menor que 3 no dado? Ai, meu Deus, vamos lá. O que que ele pediu? Ele pediu a probabilidade de ter cara na moeda e um número menor que 3 no dado. Galera, o que que vocês têm que ficar ligado em probabilidade, tá? Probabilidade. Show de bola. Primeira coisa, probabilidade para você encontrar é o que eu quero sobre o total. Você pode ter aprendido casos favoráveis, casos possíveis, nada contra, pode fazer. Aqui no Método MPP, a gente fala o que eu quero sobre o total. Então, vamos lá. Cara na moeda. A moeda é cara ou coroa. O que eu quero? Cara. Cara, uma, num total de duas. Por quê? Ou é cara ou é coroa. Então, o que eu quero? Cara, que é uma só, num total de duas. O que eu quero todo sobre o total, meio. Pessoal, toda vez que aparecer o E, você multiplica, tá? Toda vez que aparecer o E, você multiplica. Tudo bem? E agora, dado, um menor que 3 no dado. Um menor que 3 no dado. Galera, o dado, ele é numerado de 1 a 6. O dado, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele quer que saia um menor que 3. O que eu quero? Menor que 3. Menor que 3 tem o 1 e o 2. Ou seja, quantas chances eu tenho? Duas num total de 6. Tá aí. Show de bola? Agora, eu faço o quê, galera? Eu simplifico aqui, pra não complicar. Vou dividir em cima e embaixo por 2, tá? Aí, fica meio vezes 1 terço. Meio vezes 1 terço. Tudo bem? 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 3 é 6. Então, isso daí vai dar 1 sexto. Ó, cá. Daí, qual é o meu gabarito? Letra A, marca o V da vitória, 1 sexto. Letra A, de I love o método MPP. Show de bola? Então, ó, probabilidade é o quê? É o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Cara, uma. A moeda é cara ou coroa, então, é uma cara num total de 2. Menor que 3 é o 1 ou 2. São duas chances num total de 6. Simplifiquei. Deu a minha resposta. Não vai embora que eu quero falar com você. Show de bola essa dica? Gostou? Então, deixa aí nos comentários, deixa o seu like. E você, que está interessado em ser aprovado nesse concurso de agente educador, que está até aqui, não vai embora. Vem aqui comigo, ó. Nosso curso de agente educador, tá legal? Nosso curso de matemática, mais dois bônus sensacionais para vocês arrebentarem aí, tá legal? Como é que é o nosso curso? Primeiro, você vai ter um nivelamento, onde você vai recordar toda a base da matemática. Ah, eu preciso. Então, pensando nisso, colocamos lá no site, tá? Depois, vem o nosso curso de matemática, tá? Matemática com toda a teoria. É óbvio que o método MPP, a gente dá a teoria e vai fazer exercício, porque sem prática, matemática não existe. Então, você já vai fazer tudo ali com a gente, tá? Matemática exclusivo com o método MPP. Show de bola? Show de bola, esse curso tem 92 horas, se eu não me engano, tem mais de 80 horas, porque o conteúdo é extenso. Ai, meu Deus, dá, Renato? Dá de sobra. Só você programar direitinho. Show de bola. Se nós parássemos por aí, pessoal, esse já seria o melhor curso matemático para a tua preparação. Mas nós fomos além. Nós demos dois bônus para vocês. Primeiro bônus, galera, o primeiro bônus são cinco simulados, tá? Cinco simulados interativos. Como é que é esse negócio de simulado interativo? Então, você vai assistir todo o curso, depois vai ter os simulados para você simular, mas ainda chegar muito bem preparada na prova. Cada simulado tem dez questões, o tempo de 60 minutos para você fazer. Você vai fazer, vai abrir lá o simulado, vai começar o cronômetro. Vai fazer, vai marcar a opção na tela do computador ou do tablet, celular, porque pode acessar no que você quiser, e vai resolver. Após isso, tipo assim, se chegou os 60 minutos e você não fez, vai cortar e vai dar teu percentual de acerto, qual que você acertou, e o vídeo com a solução, o vídeo com a gente, tudo bem? Show de bola, isso que é o simulado interativo que a gente faz, você tem um cronômetro para simular a mesma prova. E o segundo bônus são sete apostilas, sete apostilas com 560 questões comentadas, tá? Em PDF. Comentadas em PDF, o segundo bônus, beleza? Mas, Nato, quanto custa isso, gente? Assim, para mim, o custo é zero, porque eu não encaro isso como custo, para mim isso é um investimento. Você está investindo no seu futuro e no futuro da sua família. E esse investimento vale muito a pena, por quê? Vai no nosso site, veja a parte dos casos de sucessos, são os depoimentos. Pessoas que, assim como você, antes acertavam 1 de 10 questões na prova, e agora, depois do método MPP, acertam 8, 9, 10, quando não gabaritam. E as que erram, erram por falta de atenção. Então, esse é o investimento que vai mudar a história da sua vida na matemática, tá legal? Mas, o valor, né, o, vamos dizer assim, o valor, né, se fosse só o módulo de matemática, seria 199,90. Calma! Esses cinco simulados interativos, estou vendo aqui, isso tudo tem lá, explicadinho no nosso curso, tá? Peguei aqui no celular o valor, só para colocar para você, 119,90. E, aqui, seria 149,90. Então, o seu investimento total seria de 469,70. Ai, meu Deus, Renato! Ai, Jesus! Eu não posso... Calma, gente, calma! Só que hoje, nós estamos no segundo lote, né, nós fizemos o lançamento. Esse, se fôssemos, né, vamos dizer assim, cobrar por tudo, esse seria o seu investimento. Cadê a caneta vermelha que não veio? Agora veio. Esse seria o seu investimento. Mas, estamos no segundo lote. Começou hoje o segundo lote. No segundo lote, esse valor de 469,70, ele não existe, porque o seu investimento será de 159,90 em 10 vezes de 15,99. Gente, é bem mais barato do que qualquer outra coisa do seu entretenimento aí, concorda ou não? Acho que nem no cinema tu vai com 15,99, né? Então, 10 de 15,99. Esse é o seu investimento. Mas, olha só, o segundo lote tem prazo. Você vai lá no site, você vai ver até quando ele vai. Não perca essa oportunidade, porque vai acabar o segundo lote. Então, corra lá no site. Como é que eu faço, Renato? Aqui embaixo, na descrição, tem o link do curso. E aqui, ó, o izinho, o card, passando aqui também. Você clica, vem estudar com a gente. Choribola? Beleza? Então, esse é o curso que vai mudar a história da sua vida. Todo método pensado ao longo de 13 anos que eu e o Marcão começamos a desenvolver o método MPP pra chegar a esse nível pra vocês. Choribola? Beleza, então, galera. Muito obrigado a todos. Tô te aguardando na próxima dica e também lá no nosso curso. Vai ser um prazer te ajudar. Beijo. Tchau. Até a próxima.